Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é Silvânia. Nós já estamos aqui com essa maravilha. Olha que coisa mais linda. Mas pra gente continuar vendo essa maravilha, eu vou pedir a vocês que vocês se inscrevam, tá? Compartilhe, ativa o sininho aí pra gente continuar vendo essa maravilha dessa planta que se chama confete. Gente, olha que planta linda. Ela é uma planta de muito fácil cultivo. Ela pode ser plantada de galho. Você pode tirar um galinho assim, que ela pega com muita facilidade, tá? Ela é uma planta que dá flor, tá? Se você deixar ela bastante tempo aqui no mesmo local, ela vai dar uma certa flor. Mas o que chama atenção dela é essa cor linda que ela tem. Eu plantei no vaso, mas ela é uma planta de solo, tá? Que ela não vai ficar assim tão sofrida. Porque no vaso ela não tem muito espaço para ela se espalhar como ela gosta. ela é uma planta. Ela é uma planta que ela vai até meio metro, oitenta centímetros de altura. Como vocês estão vendo, ela está grande. Esse galho aqui já está aproximadamente uns quarenta centímetros. Mas se você deixar no chão, botar uma estaquia, ela vai crescer muito mais. Olha que maravilha! E o que mais me chama atenção é essa variedade de cor. Estão vendo como ela varia a cor? Isso porque ela está no sol. Ela é uma planta de sol e sombra. Um sol muito intenso não, porque ela sofre. Se ela pegar aquele sol forte, forte, ela sofre, ela logo pede água. Ela dá sinal de que ela está precisando de rega. Às vezes até o molho de manhã. À tarde, quando eu vou ver, ela está com as folhas todas caídas. Você pensa que perdeu. Ah, perdi minha planta. Não. Você rega, ela logo reage, tem aquela reação ativa, maravilhosa. Porque ela é uma planta que, assim, ela não gosta de muita água. Mas se você botar ela num substrato que dá aquela drenagem rápida, ela vai, a água vai, ó, sair logo, né? Porque você drenou o solo, é aquele solo que tem aquela drenagem rápida, tudo bem. Se você botar num substrato com mais densidade, tá? Não mistura com areia, nada não. Mas que permaneça, porque esse substrato que está aqui é aquele que desce. A água logo tem a sua drenagem. E ela é uma planta que precisa de mais tempo. Não é úmida, mas um tempinho. Você rega de manhã e quando chega a tarde ela não sofre tanto. Por quê? Eu coloco ela no sol. Ela, apesar de não ser uma planta de sol. Mas, porque na sombra ela não fica com essa cor linda que ela está. Se a gente colocar ela na sombra, ela fica totalmente verde. Ela não fica assim. Porque, como vocês estão vendo, ela está com várias cores. Estão vendo? Estou afastando. Para vocês verem como que ela está diferente. E é uma planta que não precisa você ficar se preocupando. Ah, eu tenho que adubar. Claro que toda planta gosta de uma boa adubação, de um bom solo, né? Bem tratado. Mas não é o caso dela. Ela não reclama. Não vai dizer assim. Ah, tá feia porque está precisando de vitamina. Vamos dizer assim. Não. Vamos botar? Vamos, porque a gente gosta de cuidar Mas ela não é aquela planta que reclama Ela fica sempre nessas condições de maravilhosa Tá bom, pessoal? Aqui é nossa planta, o nome dela é confete E vamos continuar por aqui vendo essa maravilhosa planta Olha quantas cores que ela tem, pessoal Tá bom? Eu vou ficar por aqui Ah, e quanto à multiplicação, você pode tirar aqui Eu acho que eu já falei, né? Sobre a multiplicação Olha quantos filhos, ó Você pode plantar tranquilo que vai pegar, tá? Se você não tiver ainda essa mudinha Você pode quebrar o galo que pega Mas a gente esperando essas mudas são bem melhores, né? Então é isso, ficam com Deus Que Deus nos ajude Que vocês continuem gostando do nosso canal aí Pra gente continuar sempre juntinho Tá bom, pessoal? Beijo!